Este livro é da FESA, é um projeto da FESA, de iniciativa do ex-presidente José Eduardo Santos. Portanto, o projeto é deles, eu apenas executei. Por isso, daí o livro. Eu não conheci o Loi, portanto, pessoalmente eu não conheci o Loi. Eu tive que recriar a figura do Loi para que pudesse, de facto, projetar quem era a pessoa do Loi. E para recriar a pessoa do Loi, tive que fazer investigação. Investigação através de entrevistas, não só de entrevistas, como também de algumas leituras acerca do Loi. Eu comecei por entrevistar familiares, amigos, políticos, camaradas da luta armada, por um lado. Por outro lado, entrevistei também pessoas da sociedade. E, se bem que no meio de tudo isso, houve aquelas pessoas que se recusaram a falar aqui em Angola. Portanto, foi isso. Para além disso, também estive fora do país a entrevistar pessoas. Estive no Congo, Brazzaville, por onde o Loi passou a entrevistar os antigos comandantes, por onde o Loi passou quando saiu de Angola. Estive também em Portugal, depois, mais tarde, outro aspecto da vida do Loi em Portugal. Nessa altura, o Loi era ministro das Relações Exteriores. Portanto, também era importante recolher daí o que é que foi a trajetória do Loi enquanto isso. Portanto, nessa altura, o Loi teve um papel muito importante. O Loi, como ministro das Relações Exteriores, em Portugal, fazia as negociações de paz, as negociações entre a Unita e o governo anguiano.